A gente sempre está buscando renovar a nossa casa, seja para estética ou funcionalidade. E a Elétrica PJ conta com uma gama completa de produtos de utilidade doméstica. Desde lâmpadas, tubulares de LED, promovendo muito mais economia, até fios e cabos. E para quem gosta de decoração, são diversas opções de luminárias. Sem contar aquele kit de ferramentas para pequenos consertos que não pode faltar. Esses são só alguns itens de tudo que você encontra aqui. Então, corre e venha conferir a nossa variedade!